O Museu da História Natural foi o palco de uma palestra sobre a educação ambiental, onde participaram várias crianças. A mesma está inserida na semana Dias de Educação e Desenvolvimento. As crianças têm sempre uma oportunidade de falar do meio ambiente, porque elas não estão fora do meio ambiente. Portanto, eu acho que a mensagem que se pode passar nestas coisas é dizer que o meio ambiente não é uma coisa que está fora de nós, está dentro de nós e nós pertencemos ao meio ambiente. Portanto, temos que o respeitar, temos que trabalhar muito mais para ser educados com o meio ambiente e para nós nos educarmos o próprio meio ambiente, que são os nossos amigos, nossos colegas, nossos familiares. Portanto, nas crianças, isso é importantíssimo, porque as crianças podem mandar alguma coisa em casa, se elas quiserem mandar mesmo, é mandar nos pais delas, mandar nas mães delas, nos avós, nos tios, a dizer que têm que respeitar o meio ambiente, não podem sujar, não podem deitar coisas fora, não têm que parar nas passadeiras para os peões passarem, têm que fazer toda uma campanha que faz parte delas. Portanto, as crianças aí podem ser reis e senhores do meio ambiente. Durante esta semana, estão previstas palestras em diversos locais da capital do país. O objetivo é potenciar a troca de experiências nas áreas do ensino técnico-profissional, educação ambiental, divulgação da ciência e construções sustentáveis. Entretanto, Carlos Lopes, diretor de conservação do Parque Nacional de Corongosa, diz que naquele parque tem um centro de educação comunitário, onde participam muitas crianças. O Parque Nacional de Corongosa tem um centro de educação comunitária, que é frequentado predominantemente por crianças das escolas, das comunidades e de outras instituições de ensino, etc. Nós temos muitos visitantes que vêm das escolas e essas crianças aprendem as coisas básicas relacionadas com o ambiente. Por exemplo, uma das coisas que elas estavam a fazer no outro dia era plantar árvores, preparar árvores para viveiros, que depois vão ser levados para a montanha, para restabelecer a floresta na montanha. E é dessa forma que nós engajamos as crianças a respeitar o ambiente, a compreender o ambiente e a infiltrar lá dentro de casa, porque elas, como são muito inquisitivas e curiosas, são elas que vão perguntar ao pai e vão questionar algumas coisas que os pais estão a fazer que são negativas em relação ao ambiente. Para Miyakoto, um dos palestrantes do evento, é importante que as crianças aprendam desde cedo sobre assuntos ligados à educação ambiental. E esta iniciativa é importante, porque só estas crianças é que podem mudar o mundo. Eu acho que é fundamental, porque são estes adolescentes, são estas crianças que vão mudar o mundo. Nós, eu já sou mais velho, a nossa geração já está muito contaminada, já tem vícios. E eu acho que, como foi dito hoje naquela sessão, em muitas casas já são os filhos que dizem aos pais olha, tens que fazer assim, isto é, são os filhos que estão educando os pais, o que é uma coisa muito bonita. Eu acho que este debate pode ajudar a consolidar essa inversão. São os filhos que educam os pais, é isso que eu acho que é bonito. O evento contou com a presença de vários alunos de diferentes estabelecimentos de ensino. Durante a palestra, estes alunos aprenderam um pouco mais sobre o ambiente. O que eu entendi hoje, eu aprendi que para a gente conservar o meio ambiente, temos que saber os problemas que nós temos primeiro. E depois para aprender como lidar, como se dar com os problemas. E depois aplicarmos os nossos conhecimentos para podermos conservar, sim, conservar o ambiente. Aprendi a explicar sobre a gestão do meio ambiente, sobre o meio ambiente em si, como conservá-lo, etc. Refira-se que este evento foi possível graças à cooperação entre o Ministério da Educação de Moçambique e a Embaixada de Portugal.